e aí e aí o alô 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 marombada estamos de volta pra quem não conhece eu sou alô marombada sou esse cara doido, esse cara maluco, gosto de suplementos tenho esse canal no youtube e uso máscara hahaha e aí marombas beleza? como é que estão os treinos? como é que vocês estão aí essa semana aí voltando as atividades voltando as atividades voltando, é sempre bom hoje marombada eu vou tentar responder pra vocês com relação a atual situação que a gente tem encontrado aí com relação as importações quando se fala em importações aqui no canal vocês já sabem é Correios Receita e Anvisa estou recebendo muitas reclamações, muitos marombas reclamando agora na virada de ano dezembro, janeiro já estamos indo aí para fevereiro reclamando com relação ao atraso das mercadorias eu comprei em final de 2017 tem coisa aí para mais de 3 meses que eu não recebi ainda e outros marombas falam assim eu comprei coisa de dezembro, janeiro e já recebi, já comprei em janeiro e já recebi em janeiro então eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês com relação a isso, tá? primeiramente, com relação às lojas quais são as lojas que eu compro hoje? hoje eu importo basicamente de 3 lojas evita-me se está aqui camiseta, tem um maromba que fala assim pô, você está usando a camiseta da evita-me você está trabalhando para eles? não marombada, eu já falei aqui no canal me mandou a camiseta, seja da área que for uma academia um grupo de whatsapp me mandou a camiseta, eu coloco aqui no canal sem cobrar nada para mim é show de bola, me deu a camiseta eu ganhei a camiseta e eu vou mostrar para vocês beleza? poderia estar com a da Sumiders, da Ipump sem problema nenhum, só me mandar a camiseta e aí o que acontece? hoje eu importo de 3 lojas a evita-me, Sumiders e a Ipump tem um maromba que me pergunta o seguinte pô, maromba, você parou de importar com HD HD sumiu e tal marombada, vocês tem que entender o seguinte com relação a parte de importação aqui no canal vocês tem que estar sempre atualizados vendo o último vídeo em que eu falo de importação tá? se eu parei de falar de determinada loja ou se eu não mostro mais unboxing é porque eu não importo mais com eles tá? hoje, a Ipump, evita-me e Sumiders beleza? vocês vão se atualizando quem está vendo o vídeo meu antigo de 3, 4 anos passados aí está desatualizado tem que ficar ligado no canal beleza? mas vamos lá vamos responder a pergunta da marombada eu vou fazer uns unboxings tá? dos produtos que eu recebi agora e falar a questão de prazo valor, preço, loja ao final primeiro vamos responder a pergunta da marombada marombada quer saber o seguinte maromba eu importei em novembro não chegou ainda vai chegar? marombada vai eu acredito que chegue sim depende muito de onde você importou tá? não sei qual é a loja não sei qual frete que você usou eu acredito que vai chegar qual é o cenário qual foi o cenário que prejudicou as importações no final do ano? todo ano normalmente eu faço um vídeo falando sobre novembro sinistro já tem um tempo que eu não falo sobre isso novembro é um período muito complicado as importações porque o volume normalmente o volume de importação é muito grande no final do ano então quando chega em novembro você já tem ali uma complicação que não vai chegar geralmente a mercadoria não chega em dezembro e não chega em janeiro vai chegar em fevereiro isso normalmente acontece tem mais ou menos uns dois anos novembro sinistro não vem acontecendo porque com a crise diminuiu muito a questão das importações então esses órgãos a receita, o correio e a Anvisa tiveram menos trabalho tiveram um volume menor de trabalho e consequentemente começaram a despachar mais os produtos começaram a chegar mais rápido tá? primeira coisa qual foi o grande problema que aconteceu de 2007 para 2018? greve dos correios quem acompanha as matérias aí acompanha as notícias sabe que os correios eles fizeram greve principalmente ali no final do ano em setembro o bicho pegou foi até setembro mas menos foi um mês que realmente o bicho pegou e no Brasil inteiro teve o atraso com relação às mercadorias quando se fala em greve de correio dos correios uma coisa vocês tem que ter em mente não necessariamente uma greve no estado vai ter em outra não vai ter no Brasil todo acontece muito a questão dos sindicatos baterem em cima São Paulo está em greve Rio não está Espírito Santo não está Minas não está não, Minas está Tocantins enfim alguns estados entram em greve e outros não é muito comum isso acontecer tá? então pode ser que a mercadoria não tenha chegado para você no seu estado porque a greve foi um pouco mais séria no seu estado vamos dizer assim e outros não fizeram ali uma operação mais tartaruga e não aconteceu mas em setembro Brasil inteiro então teve um problema os meus amigos minhas fontes nos correios falam o seguinte olha, hoje não tem mais greve já foi resolvido mas nós estamos sofrendo as consequências das greves que tiveram no ano de 2017 que as mercadorias ainda não foram despachadas não foram em vamos dizer assim a demanda ainda não foi colocada a casa não foi colocada em ordem acreditam aí que para fevereiro a coisa mude tá? mas isso prejudicou muito a questão das entregas tá? com relação aos correntes Receita Federal a Receita Federal já é um pouco mais complicado é... eu vou postar para vocês vou colocar um link aqui embaixo de uma matéria da G1 agora de janeiro de 2018 o G1 ele esclareceu de uma forma bem claro até deu um print mas não vou ler aqui para você não deixar para vocês lerem lá qual é a real situação hoje hoje realmente a greve está deflagrada quando se trata de Receita normalmente pode acontecer greve nos aeroportos tá? na questão de as pessoas chegando de outros países indo para outros países questão de passaporte esse é um lado para nós a parte de importação não influencia muito mas a greve hoje está influenciando os aeroportos e os portos com relação ao recebimento e fiscalização normalmente a Receita quando ela entra em greve ela faz o inverso ela faz uma operação padrão em que aí sim ela passa a fiscalizar mais porque ela sabe que fazendo um pente fino a produção é menor tá? eles começam não por amostragem eles começam a olhar tudo aí vai ter Maromba que vai falar assim ah Maromba mas e o novo sistema? Marombada o novo sistema a gente lá de dentro já me falou não está 100% não está sendo empregado em todos os estados primeiro por questões técnicas questões mesmo a parte de informática de TI ainda não se acertou e outra questão é a parte operacional essa parte da receita mesmo porque tem que ter toda uma comunicação uma parte de cadastramento do CPF e alguns lançamentos ainda estão sendo feitos manualmente para aí sim no sistema lá do meu cadastro junto aos correios aparecer a sua mercadoria e tal muitos Marombos já me falaram isso pô Maromba cadastrei tudo certinho estou com 3, 4 compras atrasadas e até hoje nada eu não sei aonde está o rastreio da DHL o GM só me fala quando saiu dos Estados Unidos e quando aparece lá o rastreio brasileiro que normalmente é o M ou LX iniciados com o M ou LX o site brasileiro dos correios não reconhece simplesmente fala que não existe ou questão de tempo enfim aparece aquele textão em cima né e fala que não não foi ainda localizado ou seja está no escuro infelizmente está no escuro essa é a situação da questão da receita o link do a reportagem do G1 está muito completa falando inclusive da operação que eles estão fazendo de cruzar os braços em certos dias da semana no Brasil inteiro então a receita é um pouco mais complicado tá a Anvisa a questão não teve aí a questão de greve tudo mais mas a Anvisa ela passou com esse novo sistema em alguns períodos ela passou a fiscalizar mais vocês viram já mostrei aqui no canal uma mercadoria um produto que chegou fiscalizado pela Anvisa eles abriram olharam liberaram e passaram a fita a fita da Anvisa liberaram sem problema graças a Deus chegou numa boa beleza esclarecer a dúvida de vocês com relação aos atrasos as perguntas com relação aos atrasos eu particularmente eu não posso falar para vocês que vai chegar vocês sabem quem acompanha aqui no canal que importação é um risco seja o que for que você vai importar da China da Coreia do Japão dos Estados Unidos da Rússia seja o que for você vai importar é um risco envolve um risco por todas essas questões a com relação aos problemas do Brasil você tem a receita os correios e principalmente a Anvisa no caso de suplementação beleza correios a questão de extravio e receita com relação a fiscalização ou do imposto ou simplesmente não permitir a entrada no Brasil e mandar de volta dependendo aí do que você está importando é um risco então realmente eu não garanto que você vai receber a sua mercadoria depende aí dessas dessas situações vamos dizer assim beleza então vamos lá vamos ao unboxing para mostrar para vocês a questão de prazo como é que eu estou encarando aí enfim como é que eu estou recebendo vou pegar aqui vamos começar pela Evita Miss Evita Miss produtinho aqui eu vou mostrar para vocês 50 eu tenho anotado aqui não vou virar porque eu não tirei aqui a etiqueta produto que chegou com 55 dias e é na da navalhada peraí tem aqui eu não posso lipo 6 chegou aqui a caixa aberta até ó graças ao nosso correio com certeza mas está aqui ó show de bola lipo 6 ultra concentrex recebi aí ó nesse prazo mais um aqui para coleção né não dá nem para colocar aqui vou botar aqui no cantinho pronto colocar aqui no cantinho já tem mais um para coleção Evita Miss mais um da Evita Miss peraí que estou mostrando aqui estou mostrando a etiqueta que não pode Marombada mais um da Evita Miss Evita Miss é Evita Miss esse aqui chegou com 60 dias tá já é um pouco mais a Evita Miss tem chegado ainda tem muita coisa para receber da Evita Miss é aquela situação Marombada é não depende da loja a loja você compra despacha ela manda fica aí a critério dos correios da Receita e da Unvisa temos aqui um Tribulus Pro Universal gostei agora do novo simbolozinho deles hein show de bola não sei se o foco pegou aí mas para o vídeo não ficar muito longo eu estou acelerando aqui quem mais e um Hiped Fast tá Marombada tem perguntado muito sobre a questão do Hiped Fast aí termogênicozinho tranquilo vocês quiserem eu faço mais para frente um review tá não joga no combate porque é um termogênico extremamente fraco se comparado com os novos aí o que nós temos mais aqui temos esse aqui Summer Days chegou em quantos dias 70 dias aí Marombada 70 dias está aumentando vocês estão vendo eu botei numa ordem Summer Days depois eu vou botar os detalhes de cada uma das compras tá ah agora sim hein agora sim Lipodrene show de bola aí ó vou botar os detalhes para vocês depois Summer Days com 70 dias vou fazer um vídeozinho bacana para vocês beleza nós temos aqui a encomenda grande muitos Marombas essa aqui é da Ipamp muitos Marombas me perguntam vivem perguntando falando Maromba Marombada Maromba fala aí existe algum produto que não vale a pena importar hoje o que acontece Marombas produtos a maioria dos produtos que eu mostro aqui no canal vale a pena principalmente a questão dos proibidões você não vai encontrar no Brasil parceiro se você encontrar são produtos que estão de acordo com a legislação estão de acordo com a Anvisa é pura cafeína dependendo do caso de termogênicos já falei disso aqui então realmente não vale a pena não adianta se enganar Marombada não adianta se enganar quiser proibidão tem que importar não tem jeito mas com o valor do dólar alguns produtos que são encontrados aqui no Brasil e são encontrados da mesma forma lá fora não vale a pena importar caso da proteína tá vou mostrar pra vocês aqui eu vou botar os detalhes pra vocês depois o parceiro que importou não fui eu que importei o parceiro que importou essa proteína aqui é... ele pagou 30 doletas e mais o frete ou seja saiu por mais de 200 reais pra ele essa proteína então se for ali na loja da esquina você vai encontrar a mesma proteína custando aí 140 130 doletas é... 130 reais então realmente não vale a pena ele quis fazer uma experiência como primeira importação e quis uma proteína mandou bala e comprou na iPump essa aqui é porque eu não quero virar por causa do adesivo pronto não é de cabeça pra baixo ainda hein aqui ó um sample da Nutrex Outlift show de bola mais o que? tem mais nada aqui um eizinho um eizinho da Optimum show hein qual o sabor? delícia do strambuero e moranguinho aqui ó show de bola tá aí ó depois eu vou colocar os detalhes pra vocês né realmente ficou caro assim é foda importar nessa situação né da questão do dólar mas é isso aí mano bada videozinho não tão rápido pra esclarecer pra vocês como é que tá a situação das importações eu particularmente ainda tenho encomendas pra receber de novembro eu tenho coisa de novembro coisa de dezembro coisa de janeiro ainda tem muita coisa pra chegar tá tá atrasado eu não fiz o cadastro no meu meu cadastro lá da dos correios muitos para nós estão perguntando nisso eu não fiz a minha irmã fez ela fez o cadastro eu tô pedindo eu pedi algumas coisas do nome dela ela me pediu também fez o cadastro pra gente fazer uma experiência e eu vou postar aqui pra vocês quando começar a funcionar não apareceu nada ainda também tá muito recente mas a partir do momento que aparecer eu com certeza vou trazer aqui pra vocês beleza? espero que vocês tenham gostado o videozinho não tão rápido mas esclarecer as perguntas de vocês com relação aos correios e toda essa situação que tá acontecendo da importação quem gostou já sabe aquele momento aquele momento vamos beber vamos beber água tá quente tá um calor saúde hein mano mano ah gelada boa beleza? então é isso ai quem gostou já sabe dá aquele joinha se inscreve no canal dá uma conferida nos vídeos aqui em baixo né dá uma conferida nas redes sociais e logo assim voltaremos com mais suplementos mais dicas e muito mais novidades com relação a importação estamos juntos aquele abraço hahaha nunca ia esquecer né hahaha